Agora, economia, quem costuma abastecer com frequência já pôde sentir uma diferença no bolso? Isso porque o preço do etanol vem apresentando queda nos postos de combustíveis. O combustível está cerca de 30 centavos mais barato na maioria dos postos de Sorocaba. Em fevereiro, a média do preço do etanol era de R$ 2,70. Hoje, o litro custa entre R$ 2,29 e R$ 2,39. Quem comemora é o motorista. Baixar o preço sempre é bom, né? Sempre mais barato, melhor. A diferença é quase de R$ 1,00, então eu prefiro abastecendo o álcool. Muita gente pensa que essa redução é resultado da safra da cana-de-açúcar, a matéria-prima do etanol. Mas, na verdade, os preços caíram por causa da concorrência entre os postos de combustíveis. Na cidade de Sorocaba, nós temos grupos grandes, né? Hipermercados, vende combustível, rede de supermercado, grandes redes de postos, as distribuidoras tradicionais também estão disputando. Então, a concorrência é muito acirrada. Então, isso tem feito que eles comprimam as margens e formem um preço mais barato. A safra da cana está começando agora. Por isso, os preços podem reduzir ainda mais. Só que o presidente do Sincopetro explicou que os donos de postos devem retomar a margem de lucro primeiro. Pode ser que haja uma recomposição dessas margens que estão comprimidas. De qualquer forma, para quem tem carro bicombustível, vale a mesma dica de sempre. Observar o que compensa mais. É importante lembrar que a gasolina rende 30% a mais que o etanol. Por enquanto, eu estou usando mais a gasolina, entendeu? Na hora que der uma baixadinha, melhoradinha no álcool, a gente abastece com álcool. Ainda precisa baixar mais. Ainda está alto o preço.